Agradeço a todos os internautas do Patrocínio Online. Pois bem, no período da manhã, por volta das 8h40, 9h, 8h40, foi dado informado via rede rádio, na saúde e operação da unidade, que acabaram de ocorrer um roubo, a mão armada na joalheria pontual, na área central do nosso município. Com as informações repassadas via aplicativo WhatsApp, pelas redes de comércio protegidas, e com as informações, as viaturas foram invenciadas para a situação local, e com as possíveis rotas de fugas, onde foi informado que o autor poderia ter evadido. Havia as informações que o indivíduo estava utilizando uma bicicleta, e com veste, um moletom cinza e utilizando boné. Com as informações das viaturas iniciadas em rastreamentos, a supostância é que no bairro Nossa Senhora de Pátima, próximo à rua Osório, a viatura ou a guarnição deparou com o indivíduo com a bicicleta, com os caras resimilares, ao realizar a aproximação, junto com outra equipe que estava próximo ao local, perceberam que esse indivíduo apresentou certo nervosismo, e que foi evadida das relações. Um bebe momento nessa fuga de ele caiu ao solo, escorreu dano, e após levantando, ele efecou, antes que a mão, a linha de cintura, dando a entender que ele iria fazendo disparo com o indivíduo, ele se acaba fazendo disparo. Tendo em vista que foi anunciado na rede de rádio, que o fato, o roubo em si se ocorreu, mediante mão armada, mediante arma de fogo. Os militares, o inimigo, em vista da eleição, realizaram três disparos inicialmente, para conter o estímulo, o ímpeto do autor, vindo a estimular que ele impedisse de sacar essa arma. No entanto, o autor ainda continuou evadindo, ainda continuou correndo, novamente, veio a direcionar sua mão, a linha de cintura, dessa forma, de uma forma agora mais enérgica, dando a entender que ele iria, de fato, essa arma para efetuar disparos, em desfavos dos militares, foi quando foi feito novamente, dois disparos por outros militares, próximo ao autor, mas não acertando a atingir no autor, justamente para desestimular essa prática. Nesse momento de disparo, o autor, com os estampinhos, apresentou certos momentos, e um pouco de apavoro, foi quando, nessa breve janela de oportunidade, os militares, de uma forma rápida e enérgica, conseguiram conter esse indivíduo, e esse indivíduo, na contenção, começou a reagir, tentando acertar golpes de soco, se chutes, em desfavos dos militares, veio como levou sua mão novamente à cintura. A situação em que o militar, fez o controle de contato no pulso, impedindo que esse indivíduo sacasse a arma. Com a reação, houve a necessidade de fazer, um uso diferencial da força, para contê-lo, veio como arremessar o chão, para depois fazer, serve uma ação. Em contato com a vítima posterior, após a estabilização, essa veio relatar, que por volta das 8h40, abriu seu comércio, e após abrir o comércio, deslocou até a oficina, onde ele faz o manuseio, e a manutenção das joias, e seus instrumentos de trabalho, quando ouviu um indivíduo, adentrando no seu comércio, solicitando, adentrando próximo ao caixa, e solicitou, para experimentar alianças, e outras joias, de seu interesse. Após certa parlamentação, em dado momento, ele levantou um pouco a camisa, mostrando, estava portando arma de folha, no seu assalto. Nesse momento, tanto o autor, direcionou até essa oficina, que a vítima estava, levou novamente, até esse local, e começou a exigir, exigir que ele entregasse chaves, e o acesso ao cofre. Por isso, essa exigência, ele começou a repetir golpes, golpes de socos, contra-pés, e até golpes com arma de fogo, na região da cabeça da vítima, e por isso também, após não ter a resposta, não satisfeito, localizou uma mochila, uma mochila que tinha notebook, e com essa mochila, ele começou a subtrair os diversos materiais que estavam presentes lá na galeria. Não, negativo, inclusive, esse autor do furto, é um autor quanto mais na área central, ele é conhecido nosso, esse foi um indivíduo aí que as guarnições já tiveram êxito em localizá-lo, nem como efetuar a sua prisão, no entanto, no primeiro momento, diante do furto, ele não tinha sido preso, posteriormente, ele praticou um outro delito, e com esse delito, ele realmente, aí se ele foi preso, está, situado na penitenciária, respondendo pelas suas ações. Esse indivíduo é um outro, um terceiro, que até então, veio há pouco tempo aqui no nosso município, que está residindo há pouco tempo aqui, e não era conhecido no meio policial. Ele é natural de Brasília, para viajar chufundo. engo, coloured Pát�estópolis, para viajar a gentecych, não é conhecido O que é isso?